O delegado Éder de Oliveira trouxe detalhes sobre a investigação deste caso que o homem foi encontrado sem vida na sua residência com suspeitas de violência no dia 25 de outubro Policiais foram acionados a comparecer numa residência situada ali no bairro São Cristóvão onde um indivíduo de 40 anos estaria em óbito Estivemos no local, no local o médico do SAMU informou que havia indícios de violência, mas não foi possível precisar onde seria essa violência e quais circunstâncias ela teria se dado Diante dessa suspeita foi instaurado o inquérito policial e procedido com todas as medidas de polícia judiciária pertinentes Equipes da Polícia Militar estiveram no local no dia e colhemos algumas informações que foram trazidas para o inquérito policial Foram ouvidas testemunhas e em especial acionados a Polícia Científica, a Criminalística e o IML O laudo pericial concluiu que o homem foi morto por asfixia A partir da confecção do laudo de necropsia a perita do IML confirmou essas fundadas suspeitas de violência confirmando que a morte se deu por asfixia provocada por esganadura tendo inclusive sido fraturado o ocioide da vítima na circunstância em que ela foi morta Segundo o delegado, na noite anterior ao crime a vítima teria comemorado seu aniversário com alguns amigos Na última noite então do dia 24 de outubro por dia 25 a vítima estaria completando 40 anos recebeu alguns amigos ali na sua residência e inclusive um desses indivíduos acabou pernoitando ali na casa eles ingeriram bebida alcoólica, fizeram uma comemoração ali do aniversário natalício e no dia seguinte o outro indivíduo que dividia a residência com a vítima viu ela estava deitada ainda, ele pensou que ela estivesse dormindo, fez o almoço e ao acordá-la para almoçar ele não reagiu aí foi acionado a polícia nas circunstâncias que se deu a morte então foi uma situação de uma comemoração de aniversário em que houve pessoas ingeriram bebidas alcoólicas trata-se aí do suspeito, uma pessoa com um histórico já criminal já tem passagens pela polícia, uma pessoa violenta e ele encontra esse testamento foragido ele matou a vítima, foi demonstrado no inquérito policial que ele teve essa intenção, uma vítima de 40 anos estava debilitada inclusive com um problema na perna mas no dia do fato o suspeito investiu contra ela no intuito de retirar a vida e ela acabou vindo a óbito no local Testemunhas foram ouvidas Duas testemunhas, dentre as testemunhas que foram ouvidas duas delas estiveram presentes nessa confraternização de aniversário inclusive relataram que no momento da confraternização a vítima teria discutido com esse suspeito discutido por situação de bebida, vai comprar bebida para mim vamos beber mais e também por um celular que estaria carregando numa tomada da residência, não foi encontrado no momento logo depois foi encontrado discussões havidas no âmbito de bebedeira então a motivação que a gente teve no inquérito policial foi em virtude dessa bebedeira por bebidas e o que aconteceu na madrugada estava somente os dois a polícia conseguiu demonstrar que o suspeito esteve na residência isso já integra o caderno investigativo, por meio de todas as técnicas investigativas há vídeos demonstrando que ele esteve no local no dia do fato e que saiu logo pela manhã então para a polícia não há dúvida de quem é o autor deste fato que agora tem um mandado de prisão preventiva desferido em seu desfavor o suspeito está foragido apresentado pela prisão preventiva do indivíduo identificado como o suspeito desse crime de homicídio e no momento ele encontra-se foragido o inquérito policial já está concluído, será encaminhado ao Poder Judiciário então logo o laudo de local esteja concluído mas todos os elementos de informação necessários a formação da opinião delíquida por parte do promotor de justiça titular da ação penal já fazem parte do caderno investigativo